A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A EVOLUÇÃO Perguntas que se faz a seguir Qual é o maior atributo, qual é a maior faculdade do Espírito? É a capacidade de pensar E nessa capacidade de pensar Ele encontra a sua capacidade de julgamento Naquilo que se chama o livre-arbítrio Lembrando que o livre-arbítrio não é fazer o que se quer Mas fazer o que se deve Contudo Nós desconhecemos As nossas potencialidades No pensar Existe uma frase famosa Um chavão que se diz Pensar deve pensar Nós vamos Reconstruir essa frase Daqui a pouco Muito bem Jesus É muito claro Ao dizer das nossas potencialidades Do pensamento Na sua extensão máxima Ele afirmou Vocês poderão fazer Tudo aquilo que eu faço Que chamais de prodígios E muito mais Mas Emmanuel Nos alerta Ainda bem Que o homem atual Não consegue Dominar E ter acesso A todas as suas potencialidades Do pensamento Porque na moralidade Que ele carrega Ele destruiria o mundo No pensamento E mais Emmanuel Ele diz assim Porque o homem atual É considerado Pela espiritualidade Sobreedor Como um ser Perigoso Para ele mesmo Aí nós vamos procurar Agora Um livro chamado Falando a Terra Do nosso Chico Onde Espíritos Que participaram Da doutrina espírita Espíritos Que se destacaram Pelos seus trabalhos No mundo Dão comunicações E vem Farias Brito Na lição Conheçamos E ele diz assim A consciência encarnada É A crisálida Da inteligência infinita Ou seja Ele nos classifica Como o botãozinho Inicial Da inteligência infinita Da inteligência infinita E ele prossegue Em cuja grandeza A inteligência infinita O nosso eu Se amesquinha Ou seja Nós somos pequenininhos Diante de todas as potencialidades Que nós carregamos Para a qual Nós estamos Preparados Mas vamos Em frente Ele diz assim Nesse momento Aguardamos A possibilidade De vir A ser Na expectativa Da herança divina Nós ainda não somos Nós ainda não temos Nós Nós encontramos Na base Da evolução Espiritual Bom A pergunta é E o homem Encarnado Na terra Como é Que ele é Resposta óbvia Ele é um corpo físico Um corpo Perispiritual E uma mente Que comanda Isso tudo Que é o espírito Toda vez que se ouvir Falar em mente Nós devemos saber Que é o espírito Porque quem pensa É o espírito E não o cérebro O cérebro É simplesmente O computador Que o espírito Comanda Para movimentar O corpo E mais ainda Nós procuramos Lá no livro Da esperança Também do Chico Com Emmanuel E ele tem uma lição Chamada Engenho divino E ele chama O nosso Corpo físico Hiperespiritual Como engenho Divino Uma máquina Divina Para afirmar Que quem pensa Comanda O espírito E não o corpo Muito bem Mas aí A gente vai procurar Alguém Que já passou Muito tempo Pela terra O Heráclito Lá na Grécia O Heráclito Diz assim Ele afirma Categoricamente Quando os nossos olhos Acreditam Observar Observar Alguma coisa Com um médico Com um médico Médico muito Especial Que é o Miguel Conto Que participou Dos milagres Da doutrina espírita E ele diz O corpo físico Nesse pensamento Do Heráclito É máquina Viva Constituída Pela Congregação De milhares Uma milíade De corpúsculos Ativos Sob o comando Do espírito Que manobra A rede Biológica Dentro das Mesmas normas Segundo Nós utilizamos A corrente elétrica É muito pesado Não é? É muito pesado Mas ele consegue Explicar para a gente Olha o que ele vai falar Onde Tudo No nosso corpo É vibração Tudo É movimento Tudo É magnetismo Tudo É eletricidade Mas ele diz Que tudo isso Ainda se encontra Nos domínios Desconhecidos Da matéria E do espírito Cujo ponto De encontro A interação Estamos longe De alcançar O que Que Esse moço Está dizendo Para a gente Que a gente Não entende O que é O nosso grupo físico Que nós Não entendemos O que é O espírito E que nós Não entendemos Ainda Que nós Não sabemos Ainda Mesmo dentro Da medicina Que cuida Das consequências E não Das causas Como é Que age Tudo isso E ele Procede O homem Nessa Unidade Ou nessa Estintura Física Ou psíquica É uma Grande Bateria Criando Aconelando Arremessando E absorvendo Cargas Elétricas Elétricas Com as Quais Ele Influencia E é Influenciado De tal Forma Que Todo sentimento Ou emoção É Energia Estática E todo Pensamento Projeta Ou criação É Energia Projetada Energia Dinâmica Projetada Que Através Da Manifestação Da Ação Arremessa Também Energias Inconscientes Ele Espera Pou Ele está Dizendo Que ao Pensar Que ao Sentir Nós Tivemos Uma Resposta Emocional Nós Projetamos Energias Num Ambiente Que nos Cerca Nas Pessoas Que nos Rodeiam E Com Essa Vinculação De mão Dupla Nós Também Absorvemos Energias Semelhantes O que Nos Potencializa Para o Bem Ou Para o Mal Para o Positivo Ou Negativo Para o Equilíbrio Ou Para o Desequilíbrio E ele Diz Também Que Tudo Isso Interfere Nas Pessoas Que nos Rodeiam Nas Coisas Que Nós Utilizamos Segundo Sentimentos Os Pensamentos As Emoções Nós Atraímos Ou Repelimos Construímos Ou Destruímos Através Das Forças Que Emitimos Nas Obras Nas Palavras E Nas Atitudes Aí Nós Vamos Pegar André Luiz No livro Entre a Terra e o Céu Nesse Livro André Luiz Vai visitar Uma escola Para Crianças Desencarnadas Numa Cidade Numa Colônia Especial Comandada Pela Irmã Clara Irmã Clara Foi Chamada Pelo Clarencio Para Realizar Um Trabalho Que Clarencio Disse Assim Eu consigo Fazer Esse Trabalho Mas Eu tenho Intellectividade Irmã Clara Acima De Mim Ela Tem Sentimentos Elevados Se o Clarencio Deu A Ela Esse Tipo De Observação Imagina A potencialidade Irmã Clara E Ela Vai Fazer Uma Palestra Sobre As Conversas Sobre A Palavra E Ela Diz Assim A Palavra Qualquer Que Ela Seja É Invariavelmente Dotada De Energias Elétricas Específicas Liberando Raios De Natureza Dinâmica Pois A Mente Ou seja O Espírito É Incessante Gerador De Forças Que Através Dos Fios Positivos Ou Negativos Dos Sentimentos E Das Emoções E Do Pensamento Produz O Verbo Que É Sempre Uma Descarga Eletromagnética Como A Voz A Palavra É Depois Do Pensamento Que Vive A Base Da Criação E Ele Depende Do Apuro De Vida Interior Nós Encontramos No Livro O Preso Divino Eterno Uma Frase Que É Contundente A Zenobia Que Era A Responsável Pela Casa Transitória Ela Diz Assim Que Se Cale A Sua Palavra Se Você Não Souber Falar Para O Bem E Jesus Na Sua Didática Bem Simples Ele Diz Assim Pelas Suas Palavras Sereis Justificados Mas Também Pelas Suas Palavras Sereis Condenados A Gente Não Sabe Das Potencialidades Que A Gente Utiliza Com As Ferramentas Que A Gente Tem Com As Faculdades Que Deus Colocou Dentro Da Gente Dá Para Entender O Que Emmanuel Diz Que Nós Somos Considerados Pela Espiritualidade Superior Como Seres Perigosos Para Nós Mesmos Volto Ao Livro Falando A Terra Volto Ao Miguel Couto Na Sua Lição Mentalismo E Ele Diz Assim A Saúde É Questão De Equilíbrio Vibracional Ainda Que Entre Os Encarnados A Saúde Dependa De Uma Equação Múltipla Onde Onde A Respiração A Atividade Física A Higiene E Ele Traduz Como Banho Diário Até E Da Alimentação De Almoço Etc Ele Afirma Que As As Raízes Mentais São Sempre Os Fatores De Maior Importância Bom Se nós Vimos Que nós Temos A Responsabilidade No Fazer Na Ação Nós Vimos Que nós Temos Responsabilidades No Nosso Pensar E No Nosso Sentir Eu Vou Recordar Uma Passagem Que todos Conhecem Quando Emmanuel Se apresenta Ao Chico Pela Primeira Vez Naquela Cérebre Cena Lá Da Represa Com a Cachoeira Ele Pede Ao Emmanuel O que? Ele Pede Para Emmanuel Que Para Trabalhar Para Ele Deveria Ter Três Coisas Disciplina Disciplina E Disciplina Aí Eu Pergunto Para as Pessoas O que Que o Emmanuel Quis dizer Com isso? Ele Achava Que o Chico Não entendia Direito Ele Era Meio Surtinho E Repetiu Três Vezes Ou Ele Achava Que Precisava Ser Enfático Que Ele Precisaria Ter Disciplina 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 Não O que o Emmanuel Estava querendo pedir Para ele É que ele Precisava Ter A disciplina No fazer A disciplina No sentir Que é a disciplina Emocional E a disciplina No pensar Era nessas Três Disciplinas Que o Emmanuel Exigia E o Chico Mas vamos lá Se pouco Ou nada Nós sabemos Do Espírito Ainda Desconhecemos Profundamente O nosso corpo Físico E do Espiritual E eu vou piorar Mais ainda A coisa Eu vou dizer Que nós ainda Não compreendemos O agir A extensão Das nossas ações Nós Ainda Não sabemos O que nós Sentimos Agora a pergunta É O que é O sentido O sentido Está ligado Aos órgãos Do sentido É claro João Onde Os estímulos Do meio ambiente Os estímulos Externos Os estímulos Exteriores Nos atingem E por uma rede Neurológica Uma rede Neural Nós damos Uma resposta E é para isso Que nós somos Preparados Quando alguém Diz Eu senti dor Eu retiro a mão na hora Sem pensar Esse é um exemplo De um sentido Tátil Mas a gente Sente muito mais Do que os sentidos Físicos Puramente Mas Sentir Então É alguma Coisa Física Ela está Ligada A uma resposta Então No sistema Nervoso Ela é Instintiva Nós não pensamos Quando nós somos Estimulados Por alguma coisa Aquilo que a gente Sente E damos Uma resposta Imediata E isso se chama Emoção Nessa resposta Imediata Portanto As emoções São reações Físicas Que aparecem No corpo Portanto As emoções São objetivas Elas podem ser Observadas Elas podem ser Medidas Ou seja Elas são Mensuráveis Todo mundo Pode ver O meu equilíbrio E o meu desequilíbrio Emocional E isso é tão Verdadeiro Que a justiça Aceita Um método De pesquisa Que é chamado Detector de mentiras Ou polígrafo Que mede As nossas reações Emocionais Porque Nós Ao sentirmos Alguma coisa Nós reagimos Imediatamente Então João Me classifica Me chama Me alerta O que é uma emoção A emoção É por exemplo Uma alegria Alegria É emoção A surpresa Ou susto É uma emoção Eu abro a porta Do elevador E do tricara Com alguma pessoa Eu levo o susto Eu estava distraído E tem uma reação Que é visível Para o outro Ou A raiva É também Uma emoção Um pânico É uma emoção Uma manifestação Física Tudo isso Pode durar Milésimos de segundo Ou um pouquinho mais Mas é rápido E eles alteram O batimento Do coração Fazendo ele bater Mais rápido Ou irregular Alteram A pressão arterial Tem até uma frase Famosa Entre os médicos Que a pessoa Vai no médico E está com a pressão alta E eles chamam Da síndrome Do jaleco branco Sai do médico E acaba a pressão alta A gente entra Num ambiente Amigável A pressão abaixa Eu vou pro litoral E passei Ah o litoral é bom Não Porque eu estou relaxado A pressão abaixa Eu vou trabalhar Aqui em São Paulo No trânsito A pressão sobe Isso tudo deve ser guardado Ele altera a respiração Ele altera a maneira De falar Algumas pessoas Gaguejam Quando estão nervosas Muda a expressão Do rosto A expressão Do olhar Acontece o tremor Nas mãos A musculatura Responde De uma maneira Estranha Então Nós temos aqui As emoções Agora João O que é sentimento Sentimento É fruto do pensamento Do raciocínio lógico É uma construção É uma construção Do pensar Bom Isso depende Das nossas aquisições Espirituais Ou seja Depende Das experiências Vividas Depende Dos conhecimentos E valores Adquiridos Durante a vida Então Os sentimentos Eles não são visíveis Para os outros Eles são acessíveis Exclusivamente Pela própria pessoa Eu falo Dos meus sentimentos Para quem não quiser Eu posso Dissimular Os meus sentimentos Para as outras pessoas E eles são Duradouros Como eles são Construídos Pelo pensar E pela vivência Eles podem Ser desconstruídos E reconstruídos E esse é o papel Do trabalho De uma área Da psicologia Que ajuda A pessoa Que se predispõe A tanto A viver Uma nova Um novo entendimento Dos pensamentos Que ele carrega Dos sentimentos De que com ele Convive Assim Nós sabemos Que alguns Algumas emoções Elas podem dar origem A sentimentos Porque a emoção É rápida Mas o sentimento É duradouro Vamos analisar Ela pode dar origem Ao entendimento Ao desenvolvimento Do amor A raiva A raiva É alguma coisa Natural Da vida Da gente E defende-se Que a raiva Como instinto Ela é produtiva Ela faz com que a gente Avance Mas se eu Mantenho A raiva Eu transformo A raiva Num sentimento Chamado Rancor E se esse Rancor Se transforma Em ação Predatória Negativa De vingança Ele se chama Ódio E o medo O medo É também Uma emoção Que pode levar A tristeza A solidão A depressão Portanto Emoção Não pensa Ela é Irracional Nós devemos Guardar esse conceito Para falar das emoções Ela causa Temfestades Desorgânicas Como a gente viu Alterando o coração A respiração E elas são vividas De forma intensa Se elas são repetitivas Elas podem causar Adoecimento físico No livro Nosso Lar Quando O André Recebe a visita Da mãe dele Pela primeira vez Ele ainda estava No hospital Prestes a sair Do hospital E ele começa A se queixar Lamorear Para a mãe E começa a ter Umas manifestações Emocionais De baixo padrão E de repente Ele envolve Para uma alegria Estranha De ter visto a mãe E a mãe dele Dá uma bronca nele Não faça isso Porque você está Me desequilibrando As emoções Vividas Com essa intensidade Causam adoecimento E desequilíbrio Espiritual Disse a mãe Para ele E deu-lhe uma bronca Falou Eu não ignoro Eu já sei Que você já recebeu Aulas a esse respeito Comporte-se Deu um colchão Deu olhando Com a paz Muito bem Então nós entendemos Que se a emoção É vivida fisicamente O sentimento É vivido espiritualmente Porque é o espírito Que pensa Então ele fala Daquilo que Verdadeiramente Nós somos Mas Infelizmente Ou felizmente A gente consegue Esconder isso Daí Na simulagem Dos outros As emoções Não Bom Aí vem Uma pergunta Mais profunda Ainda Quem somos Nós Espíritos Encarnados Aqui na terra Hoje E nós vamos Procurar Uma resposta Muito interessante Para isso Daí Que vem Lá no livro Chamado Que ninguém conhece Chamado Evangelho segundo Espiritismo Capítulo 11 Amar É o próximo Como a si mesmo No item 8 Desse capítulo É uma comunicação De Lázaro E nessa comunicação De Lázaro Ele começa A comunicação Dizendo assim Os sentimentos São os instintos Levados A altura Do progresso Realizado No ponto No ponto De partida O homem Só tem Instinto Mais avançado E corrompido Ele tem Sensações Mais instruído E purificado Ele tem Sentimentos Ou seja A pergunta Lá no começo Da nossa fala Que nós Perguntamos Dos atributos Do Espírito E nós falamos Que a capacidade De pensar E essa capacidade De pensar Ela é Evolutiva Ela é Construída Pouco a pouco O Lázaro Fala No Evangelho Segundo o Espiritismo E ele diz aqui Olha só Contudo O amor É o requinte Dos sentimentos Mas não Ele chama atenção Não no amor No sentido vulgar Aquele lá Eu te amo Aquele Muitos aqui Ali é paixão Como dizem Os analistas Do entendimento Que tem esse tipo De coisa Eles dizem o seguinte Muita coisa Que o homem Chama de amor É dependência É paixão É posse Né Então pensar É isso que o Lázaro Está dizendo Para a gente Não o amor No sentido vulgar Contudo O homem atual É uma mistura De instintos E sensações Com lampejos De sentimento E para avançar No progresso É necessário Vencer Os instintos A favor Dos sentimentos Então Olha só Já veio a primeira Dica A primeira lição Dado 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 No evangelho Segundo Espiritismo Pelo Lázaro Dizendo o seguinte Para o homem Avançar No progresso É necessário Vencer Os instintos A favor Dos sentimentos E no tópico Seguinte No item Nove Lázaro Item oito Item nove Feneron Feneron Diz assim O amor É de essência divina Esse germe Se desenvolve E cresce Com a moralidade E inteligência Lázaro falou Que nós temos Uma obrigação E a obrigação Que o Lázaro Nos dá É que Nós temos Que vencer Os instintos A favor Dos sentimentos Feneron No tópico Seguinte Diz assim Olha só Como é que Vocês vão fazer isso Vai fazer Através Da moralidade E da inteligência E no item onze Desse mesmo capítulo O que que a gente Encontra Emmanuel Esse Que muitos grupos Dentro da doutrina espírita Estão tentando Colocar mais abaixo O próprio Emmanuel Nos ensina Quem critica Tem a obrigação De fazer melhor Mas essas pessoas Que encontram De efeito Em tudo Estão falando Eu preciso Falar isso daqui Que Existem grupos Falando Negativamente Ao trabalho Do Chico Do André Do Emmanuel Se colocando Em outras condições Precisamos ficar Muito atentos Nisso O Emmanuel O Emmanuel É tão Importante Vamos colocar Desse jeito Que o Espírito Que o Espírito Da verdade Que é o próprio Jesus Escolheu Emmanuel Para alguns Alguns trabalhos Imensos Ele estava lá Quando se trouxe A doutrina espírita Terceira revelação Ele participa Do evangelho Espírito Ele faz parte Dessa construção E prossegue No trabalho Do engrandecimento Do alargar Da doutrina espírita Na sua compreensão Através Do trabalho Do Chico E ele diz No item 11 Do capítulo Desculpa No item 11 Do capítulo 11 Do evangelho Segundo o Espiritismo Ele diz assim Olha só O egoísmo E o orgulho E a ignorância Chumbam O homem A terra Ao Espiritismo Cabe a tarefa De elevar A terra Na hierarquia Dos mundos E no próprio livro Dos espíritos Na questão 785 Diz assim O maior obstáculo Do progresso É o egoísmo E o orgulho Prostigamos Com Emmanuel Dizendo assim O Espiritismo Na sua obra Educativa Há de avançar O progresso Do mundo Através do progresso De cada Indivíduo Aqui em a vida Aí vem uma pergunta Simples O que é Educar? Nós recorremos Então Ao próprio Livro dos Espíritos A resposta É Educar É formar Hábitos Pergunta Seguinte O que é Educar Para o bem? É formar Bons Hábitos Muito bom Mas O André Luiz Diz assim Observando Aquilo que falou Lázaro Nós ainda somos Uma mistura De instintos E sensações Com lampejos De sentimento Então não tem jeito João Nós estamos condenados A viver uma terra Que ainda É uma terra De provas E expiações E não vai ter jeito Durante muito tempo A resposta é Tem 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 um jeito Vão perguntar Para o André E o André Luiz Diz assim Enquanto a gente Não sabe amar Sejamos No mínimo Gentis Com as pessoas Eles não pedem Muito para a gente Eles pedem Aquilo que nós temos Capacidade de dar Mas Ele mesmo Diz No livro Missionários da Luz Enquanto nós Não somos Nos tratemos A duros Golpes De disciplina Agora nós aprendemos Quais são os Duros golpes De disciplina A disciplina Do fazer A disciplina Emocional E a disciplina Do pensar Muito bem Jesus Deixou uma orientação Para nós Nesse sentido Muito simples Também Na sua didática Como a gente Sempre fala Que é de falar pouco Pode ser muito Ele falou Olha A dica para vocês É olhar Vigiar E orar Não é para olhar Para os outros Sim O ambiente Que te serve Etc Mas Para fazer suas escolhas Mas olhar Para suas próprias Atitudes Aquilo que você está fazendo Aquilo que você constrói Aquilo que você dá Para os outros E vigiar Não vigiar De desconfiança Dos outros Mas vigiar A si mesmo Mas mais ainda Ele pediu Para orar Mas por que orar? Porque isso nos mantém A ligação Com a espiritualidade Superior Para a realização De trabalhos Que nós ainda Não estamos Capacitados Totalmente Porque se largados Sozinhos Nós nada Conseguiremos Num dos decretos Que é Pai nosso Que é famoso A gente pede Para Deus Dar para a gente Que foi ensinado Por Jesus A única oração Pede para Deus Dar para a gente O pão nosso De cada dia Mas todo mundo Pensa no pão material O que Jesus Fiz Quer dizer com aquilo Ele falou assim Dá-nos Ó Pai O pão nosso De cada dia O pão espiritual Do entendimento Da verdade Da compreensão Mas dá-me o pão Da companhia Dos amigos Espirituais Que nos abençoa Em teu nome E que nos orienta Em nome de Jesus Hoje eu posso dizer Que sem eles Nada conseguiríamos E qual é a maneira De fazer ligação Com a espiritualidade superior A oração Não simplesmente A oração A prece Verbalizada Mas a prece Em atitudes Nos pensamentos Na vigilância De si mesmo E o próprio Emmanuel No livro Há dois mil anos Passa para nós O conselho Dado por Abigail Para ele Abigail Diz para ele Assim Ama Trabalha Perdoa E espera Essa É a grande dica Não tenhamos A ansiedade De nos transformarmos Do dia Para a noite No agora Cheguei na doutrina espírita Eu sou outro indivíduo Como acontece Em outras religiões Que a gente não vai citar Não precisa Que a pessoa bota Uma fachada Daquilo que não é E me transformei Numa imposição A espiritualidade superior Conhece a gente Volto Ao pai nosso O pai nosso Nós pedimos Adeus Nosso pai Permita Que venha a nós O teu reino De paz De amor E de trabalho Mas que isso Seja feito Segundo a tua vontade E não a minha Porque o senhor Conhece As minhas potencialidades Conhece As minhas necessidades Não me adianta Dar coisa importante Grande Porque eu não sou capaz De fazer Nós somos dados A coisas miúdas E nessas coisas miúdas Que nós vamos conquistando A nossa construção espiritual A nossa disciplina espiritual E cita Uma das preces De São Francisco Uma das orientações De São Francisco Que ele diz assim Comece fazendo As coisas pequenas E você estará apto As grandes Mas Deus nosso pai Nos auxilia Nos auxilia De outras formas A primeira forma Que ele vai nos auxiliar É mandando A primeira revelação A revelação mosaica Revelação mosaica Dez itens Difíceis de cumprir Era isso A disciplina Do fazer Moisés disse assim Você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer aquilo O outro E se você fizer Como ele era bonzinho Ele vai condenar Ou seja Aquilo lá É a disciplina Do fazer Vem Jesus Autorizado por Deus Nosso pai E dá A segunda revelação O que que ele traz Ele traz A passagem Da mão Do fazer Para a disciplina Do sentir E fala Para a gente A mais próxima Mas para isso Eu preciso ter Empatia Eu preciso sentir O que o outro Está sentindo Naquele momento Não suficiente Vem agora A terceira revelação A doutrina espírita A doutrina espírita Vem E traz A terceira disciplina A disciplina Do pensar O porquê Todo mundo conhece Todo mundo conhece Primeira parte Do evangelho Segundo o espiritismo Diz assim A fé Raciocinada É aquela Que pode enfrentar A razão Face a face Em qualquer época Da humanidade Que dá para entender Agora Primeiro Quem nós somos Espíritos Segundo Que nós temos Um grande atributo Pensar O que nós estamos Conhecendo agora Quando eu falei Que os filósofos Diziam pensar Vem não pensar Hoje A doutrina espírita Vem e transforma Isso através Da razão De pensar Responsável Pensar Só para dar um exemplo A mais A capacidade De equilíbrio Ou desequilíbrio Nossa De influenciar No meio De influenciar Nas outras pessoas Nós temos No livro Entre a Terra e o Céu Novamente Do André Uma situação Em que O Clarencio Com o André E com a equipe Vão acudir Casas De crianças Ainda Pequeninas Crianças Ainda de amamentação E num dos casos Ele Ensina Aquilo que eles chamam Do caso do leite Envenenado A mãe Ao amamentar A criança Tinha Discussões Constantes Constantes Emocionais Com o marido E ela Foi dar um peito Para a criança E a criança Adoeceu Com o desequilíbrio Com a descarga Emocional Que ela passou Pelo contato Pelo leite Para a criança É chamado Leite envenenado E ele diz assim Em muitas situações Se não houvesse O socorro espiritual Essa criança Não só adoeceria Como desencarnaria Essa é a nossa Responsabilidade Para pensar Mas a gente Tem que saber Que todo O desequilíbrio Nosso O equilíbrio Reflete Inicialmente Na nossa Própria Estrutura física E como Colocou Doutor Ponto Isso nos traz A nossa Própria Saúde física E o equilíbrio Espiritual Ou O nosso Desequilíbrio E o adoecimento Que nós Influenciamos Nas pessoas Que nos cercam Naqueles Que nós Temos responsabilidades Dentro Do nosso Ambiente De convivência Aí Nós voltamos Para o Evangelho Sobre o Espiritismo Lá do Emmanuel Na comunicação Do Emmanuel No capítulo 11 Comunicação Item 11 Que ele diz assim A responsabilidade Da doutrina espírita É elevar O padrão Da terra Em que nós Convivemos Elevando O padrão De cada um Dos seus Habitantes E nós Recordamos Novamente Qual que é O papel Da doutrina espírita Então São três Primeiro Consolar Segundo Esclarecer E terceiro Propiciar A educação E nós Aprendemos Também Na doutrina espírita Que todos Somos aptos A consolação Porque todos Nós Somos aflitos Do mundo Alguns Segundo Emmanuel Aptos Ao esclarecimento E raros E raros A educação Nós ainda Somos Um grupo De pessoas Teimosas E indisciplinadas Mas hoje Nós viemos Aqui na casa espírita Nós aprendemos Alguma Coisinha Daquilo que nós Somos Das responsabilidades Que nós temos Das potencialidades Que nós carregamos Mas aí Eu vou dizer Uma frase Importante Jesus Afirmou Eu sou o caminho A verdade E a vida Quem quiser vir Após mim Tome sua cruz E me acompanhe Por que? Se ele É a verdade O caminho É a verdade É a vida Nós Precisamos Fazer o caminho Com Jesus E não Simplesmente Nos tarjarmos Adjetivarmos Disso Daquilo E exportarmos Uma imagem Daquilo que nós Não somos Porque isso Não é progresso Isso é só Pachado É se enganar A nós mesmos Assim Cada um De nós Vai tomar A sua cruz Que são As suas Responsabilidades Ajustada As suas Possibilidades E capacidades Porque ninguém Vai cobrar De nós Aquilo que nós Não podemos dar E seguir Jesus Não simplesmente Com o corpo físico Permitindo que As vazões Das emoções Nos dominem E nos adoeçam Nos desequilibrem Mas sim A evolução Do sentimento Até atingirmos No futuro O ápice Do amor Que assim seja Senhor Jesus Mestre Amado Nesses instantes Finais Nesta reunião Senhor Agradecemos Imensamente Pelas bênçãos Do trabalho Pelas bênçãos Aqui distribuídas Pelas Defeitores Maiores Que nos trouxeram A oportunidade Senhor E mais uma vez Ouvir os ensinamentos Do Teu Evangelho Senhor Ajuda-nos A dominar As nossas emoções Ajuda-nos A conquistar Senhor Sentimentos Nobres E elevados Para que possamos Caminhar melhor Por este planeta Bendito Que possamos A cada dia Senhor Tomar conta Das nossas Responsabilidades Pensando sempre E a cada vez mais Na Tua Misericórdia Nos exemplos Que nos deixastes E permita Jesus Que a cada dia Nos tornemos Melhores Nos tornemos Mais sensíveis Mais desenvolvidos Nos sentimentos E elevados Ajuda-nos A vencer-nos A nós Mesmo Senhor E a sairmos De dentro Como pessoas Melhores Que a Tua Luz Se passe Em cada um De nós Agora E sempre Assim Senhor Amém 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 Amém